Oi gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu trouxe os meus produtos favoritos da Hidratei pra vocês conhecerem. Eu já conversei sobre isso num outro vídeo com vocês e eu resolvi trazer esse vídeo pra ajudar vocês realmente a se localizarem, a saber quais os primeiros produtos da Hidratei que vocês devem comprar. Então, bora lá começar o vídeo. Eu tô muito animada, vocês não fazem ideia de como eu tô feliz de gravar esse vídeo. Eu gosto muito da Hidratei, gosto muito dos produtos da Hidratei. Meu cabelo se dá muito bem com eles também, então eu tô muito animada pra gente começar. Vamos começar aquecendo esse vídeo. Vamos começar com o shampoo. Eu amo esse shampoo, é o shampoo hidratante da Hidratei. Ele é muito bom, eu gosto muito, meu cabelo se dá muito bem. Ele é perolado, fragrância boa, limpa bem, mas não resseca os fios, é o que eu amo. E não aumenta o frizz, porque eu sinto que eu que tenho frizz, eu faço vários experimentos no meu cabelo e eu vejo que o shampoo importa muito mais na hora de você controlar o frizz do que o condicionador. E esse shampoo ajuda horrores, sério. Se você tem frizz, se você não gosta do seu frizz, compra esse shampoo, experimenta e depois você vai me agradecer. Porque assim, ele é muito bom. A não ser que você tenha o cabelo oleoso, porque aí ele não é pra você, tá? Ele é realmente o shampoo mais hidratante. Se você tem o cabelo oleoso, você pode comprar pra usar de vez em quando, porém, não recomendo pra todas as lavagens. Agora, pro meu caso, sério gente, dá pra usar ele todas as lavagens. E existem épocas que eu realmente faço isso, quando eu não tô testando outros produtos e tal. Ele realmente é muito bom. Eu vou falar um pouquinho pra vocês dos ingredientes. Ele tem ácido hialurônico, óleo de girassol, óleo de coco, óleo de abacate, óleo de linhaça, óleo de argã e óleo de macadâmia. É bem completo, é bem legal. Eu gosto muito desse shampoo. Sem dúvidas, assim, da Hidratei, é o meu shampoo favorito. Inclusive, eu vou deixando o link pra compra de todos os produtos que eu estiver falando aqui no vídeo pra vocês, aqui na descrição. E tem cupom de desconto pra vocês, que é Hidramarigizar, pra 10% off. E o melhor de tudo é que esse cupom de desconto é cumulativo com as outras promoções do site. Então, vale a pena aproveitar, porque eu sei que agora, pro Dia das Mães, tá cheio de promoções. Quem sabe você já não compra o produto pra você testar e acaba dando de presente pra sua mãe. Vamos continuar, então, nessa onda de shampoos. O que eu gostei muito da Hidratei? Eles lançaram a linha em barra. Eu não tô com a caixa do shampoo detox aqui, eu só tô com a caixa do shampoo nutritivo. Mas isso que eu vou falar vale pra ambos, tá? Até um pouquinho mais pro detox do que o nutritivo. Eu amo usar esse tipo de shampoo em barra. Eu deixo ele no banho já, ele fica lá junto com o meu sabonete, assim, na saboneteira. E o que que eu faço? Eu gosto de aplicar, por exemplo, quando eu quero a raiz bem soltinha dos meus fios. Eu aplico esse shampoo normal, e aí eu venho, passo uma camada do shampoo em barra, porque ele limpa bem, deixa aquela raiz bem soltinha, sabe? E venho aplicando uma terceira camada desse shampoo, de novo. Então eu misturo esse shampoo em barra com o shampoo perolado. Eu intercalo, na verdade, né, gente? Toda uma dificuldade pra eu falar isso, mas tudo bem. Porque ele dá aquela limpada, e o shampoo mais hidratante dá aquela tratada nos fios, realmente ajuda a controlar o frizz que eu falei pra vocês. Então acaba sendo muito legal. Eu gostei muito deles pra isso, sério, adorei. Então já fica a recomendação pra vocês também. Eu prefiro pra isso o detox, porém, dá pra fazer com o shampoo nutritivo também. É que eu não tô com a caixinha dele, ele só tá lá no box, tá quase acabando também. Eu preciso comprar um novo. Agora, próximo produto... Gente, esse produto eu acho ele incrível também, super revolucionário. É o hidratei SOS, o meu tá quase acabando, mas eu já comprei um novo. Ainda tô terminando esse daqui. Ai, olha lá, ele juntou partículazinha de coco, gente. Porque tá mais frio. Olha que legal. É que fazia tempo que não tava frio aqui, onde eu moro. Então, esse aqui ainda não tinha juntado, porque eu uso muito, tipo, muito esse produto mesmo. O que que é o SOS? Já tem resenha dele aqui no canal. Inclusive, uma resenha que eu fiz junto com o spray multifuncional. Mas eu tô pensando em trazer uma resenha completa só dele pra vocês também. Mas, ele é um produto pra você usar entre o condicionador e a máscara no banho. Você vai aplicar ali na mão. É melhor aplicar na mão do que no cabelo. Eu achei muito legal. Esse aqui já nem é mais novo, né, gente? Então, eu achei muito legal, porque eles mudaram o aplicador e agora ele é de spray. Ficou bem mais prático do que o que era antes de pipeta. Então, ao invés de você aplicar no cabelo, aplica na mão. E aí, você vai massagear, assim, pra você ativar o produto. E depois, aplicar nos seus fios. Sério, faz um milagre absurdo. Eu amo ele, amo muito. E um outro produto que eu adoro, que eu acho que, assim, se eu tivesse que escolher entre todos, o meu mais preferido. Seria a super máscara. Sério, eu amo a super máscara da Idaratei. Eu gosto muito, muito, muito dela. Inclusive, eu apresentei ela pra minha cabeleireira, a Nath, que cuida do meu cabelo. E ela ficou obcecada também. É porque ela é simplesmente muito boa. Sério, muito, muito, muito boa. Eu amo a fragrância dela. E eu vou falar pra vocês alguns dos ingredientes. Ela tem manteiga de murumuru, icopuaçu, óleo de buriti e babassu, ácido hialurônico. E ela hidrata muito o seu cabelo. Deixa muito macio, com muito brilho. Eu gosto muito dela. Sério, entre todos esses produtos que eu tô falando pra vocês, a super máscara, sem dúvidas, é a minha favorita. Sério, amo, 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 amo. Vocês precisam testar, todo mundo precisa conhecer essa máscara, porque é muito boa. A Idaratei arrasou muito. Essa aqui é a nova fórmula dela, antiga, ela era branquinha. E a nova fórmula ficou ainda melhor, sério. Eu passei a me apaixonar muito por ela nessa nova fórmula, de fato. Na fórmula anterior não me empolgava tanto, sabe? Tipo, eu amava, mas não tinha batido aquela paixão, sabe? Vocês me entendem? Aquela vontade de usar sempre esse produto, sabe? Que acaba que a gente vai usando todas as lavagens. Então, isso acontece muito pra mim com essa máscara. Eu gosto muito, meu cabelo se dá muito bem com ela. E a Nath também ama, porque é uma ótima indicação pra vocês, porque a Nath tem o cabelo cacheado. Então vocês conseguem saber que ela dá, sim, certo pra cabelo cacheado, gente. Que é um ponto muito legal, muito positivo. Próximo produto que a gente vai falar agora é ele. O spray multifuncional. Eu gosto muito desse spray multifuncional também. Ele também tem água de coco, óleo de coco, óleo de abacate, vitamina E e B5 e creatina. Sim, gente, creatina. E ele traz nutrição, antifreeze, brilho, proteção e hidratação. Maneiras que eu amo usar ele, gente. Como condicionador, então eu uso o shampoo, passo o hidratei SOS, máscara e depois ele como condicionador. Ou então eu uso só o shampoo e ele como condicionador. Então é muito legal, gente, sério. O spray multifuncional é fenomenal. E eu também gosto muito de usar ele como levin, protetor térmico, pra secar o cabelo. A fragrância da linha da hidratei é muito boa. E eu acho que, tá, não são todos, mas pelo menos todos esses produtos aqui tem o mesmo cheirinho, a mesma fragrância. É bem legal. E não fica aquela mistura de cheiros, né? Então seu cabelo pega bastante a fragrância. Porque aí, tipo, não é um shampoo com cheiro, condicionador com outro, levin com outro. Não, toda linha tem o mesmo cheiro. Então é bem legal mesmo. Outro momento que eu amo usar ele, gente, é na praia. Então sempre que eu for pra praia, o meu spray multifuncional vai comigo. É assim, não tem como eu ir pra praia ou pra piscina sem ele. Porque ele protege muitos fios. Então eu amo aplicar ele antes de ir pra praia ou pra piscina. Às vezes eu faço uma trança, às vezes eu não faço nada mesmo. Mas eu sempre aplico ele. Tipo, sempre, sempre, sempre mesmo. Eu gosto muito dele. Esse aqui acho que é o meu terceiro potinho, se eu não me engano. Lembrando pra vocês que eu tô deixando o link de todos esses produtos aqui na descrição do vídeo. E que tem o cupom Hidramarigizar pra vocês comprarem esses produtos com 10% de desconto. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se esse vídeo foi útil, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!